O assunto de hoje é a continuação da primeira edição. O nosso tema hoje, Igreja e Célula, parte 2. No primeiro vídeo, a gente lembrou de dois princípios que norteiam a visão celular se ela é saudável numa igreja. E hoje eu quero também falar de dois princípios ainda num grande espaço de conceituação. E se tem um grande princípio que a Igreja em Célula se diferencia de uma igreja que não trabalha ou não vive a dinâmica de célula, é a expressão relacionamento. A Igreja em Célula, ela poderia ser chamada de uma igreja relacional. A diferença de uma igreja de programa. Isso está muito claro para nós. Fomos criados, somos criados, criamos nossos filhos, onde talvez o grande objetivo, claro, das igrejas é ganhar pessoas para Jesus, mas a sua maneira de fazer isso é desenvolvimento de programa. A programação daquela igreja. Então, o que nós vamos programar? A igreja vivia ou vive em torno de um grande evento. E tudo fica muito limitado a um grupo menor de pessoas que têm dons específicos de fazer acontecer bons programas. Então, quando a igreja tem um bom pregador, uma boa música, bons professores, uma boa criatividade, bons programas atraem pessoas. E essa igreja, ela acaba se desenvolvendo. Eu não estou dizendo que isso é errado ou pecaminoso. Só estou querendo dizer que nós nos voltamos para o Novo Testamento. E o Novo Testamento, nós vimos na vida de Jesus, ele fortalecendo vínculos de relacionamento. Os vínculos de relacionamento com os doze discípulos que se transformaram em os doze apóstolos. Vínculos profundos de relacionamento dentro dos doze apóstolos. Três eram bem diferentes. Pedro, Tiago e João. Nós vemos um vínculo de relacionamento muito profundo com o apóstolo João. Então, assim, uma igreja em célula, ela é uma igreja que não está muito preocupada em fazer coisas, em programar eventos. É uma igreja em que essas coisas acontecem fruto de um relacionamento. Então, a célula, durante a semana, numa casa, ela é esse espaço de convivência, relacional, vida na vida. Isso não acontece num ensaio, não acontece num culto, porque o foco é outro. O foco da célula é relacionamento, é troca de experiência, é fortalecer laços de amizade dentro da comunidade de fé. Isso cura, isso estimula e transforma pessoas. Então, o primeiro princípio deste vídeo, que se torna o terceiro juntando com o outro, é uma igreja de relacionamentos. E o segundo princípio deste vídeo, o quarto dessa série de dois, é multiplicação. Nós, de uma igreja em célula, amamos rejeitar a manutenção. A gente não está aqui para manter as coisas apenas. A manutenção faz parte de um processo de multiplicação. Nós não nos damos por satisfeitos de sermos o que éramos no ano passado, ou há dez anos atrás. Nós queremos multiplicar. Deus entregou uma promessa ao povo de Israel em Abraão, que faria dele uma grande descendência, uma grande nação. E Deus conclui a palavra dele em Apocalipse, falando através de João, o apóstolo, de que o que João via era uma grande multidão. A Bíblia começa, o povo de Deus começa com uma promessa de multidão, e a Bíblia se encerra com a promessa se cumprindo, a grande multidão. Tenho por hábito dizer que a visão de Deus sempre foi, sempre será multidões. E que Deus ama tanto as nações, que ele quer salvar povos de toda língua, raça e nação. Então, nós amamos ver vidas convertidas. Nós não nos damos por satisfeitos com bons programas. Nós queremos relacionamentos saudáveis, relacionamentos cheios do Espírito Santo, mas relacionamentos intencionais. Onde, através das multiplicações de líderes, células se multiplicam com o objetivo de gerar edificação, mas de gerar evangelismo. Nós queremos ver, por exemplo, aqui, a ilha do governador, cheia, infestada de células, pregando o evangelho. Nós queremos, sim, multiplicar. O foco da célula é a evangelização, e o cuidado pastoral vem do discipulado, que a gente vai falar no próximo vídeo. Então, a Igreja de Célula, é uma igreja que restaura a visão pastoral do cuidado mútuo da multiplicação de novos líderes. É uma igreja que reintegra a casa, a importância da liturgia dela. Então, não só o templo é importante, mas a casa. É uma igreja que não é baseada em programas, mas é uma igreja de relacionamentos profundos e saudáveis com Deus, com o próximo e com o mundo. E é uma igreja que quer multiplicar para a glória de Jesus. Nós queremos, sim, saquear o inferno, esvaziar o inferno, encher o reino dos céus no poder do Espírito Santo. Vive em célula, discipule alguém numa célula, lidere uma célula, multiplique sua célula, seja um pastor de rede de uma célula, e veja o amor de Jesus se multiplicando em quantidade e em qualidade. Deus abençoe você, e até o próximo Pega a Visão. Pega a Visão.